O presidente americano estaria dando sinais, a gente lê isso na imprensa americana com certa insistência, que ele aprovaria o uso de mísseis ocidentais de longo alcance pela Ucrânia, mísseis evidentemente fornecidos por países ocidentais. E aí vem, segundo o New York Times, o assunto deve ser, sim, tratado amanhã, na primeira visita do novo primeiro-ministro britânico, Keir Sturmer, ao Washington. Acompanhe. O Reino Unido já sinalizou aos Estados Unidos a intenção de permitir que Kiev use mísseis de cruzeiro Storm Shadow para atacar alvos militares russos longe da fronteira com a Ucrânia. Segundo o New York Times, o assunto já é tratado também há tempos na Casa Branca e Biden está perto de autorizar. Se isso acontecer, pode ajudar a Ucrânia a manter as tropas que avançam sobre o território russo. Ao mesmo tempo, Biden hesita em autorizar mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos, principalmente após avisos da inteligência americana de que a Rússia poderia responder ajudando o Irã a atingir forças americanas no Oriente Médio. Mais cedo, o presidente russo, Vladimir Putin, fez um alerta às nações da OTAN a respeito da permissão para que Kiev utilize armas de fabricação ocidental para ataques de longo alcance em seu país. Putin disse que tal medida arrastaria esses países diretamente para dentro da guerra. Foi a declaração mais dura do líder russo no atual estágio do conflito. Rечь идет не о том, чтобы разрешать по правительскому режиму наносить удары по России эти маручки или не разрешать. Rечь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что и что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменения самой сути, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать. Zelensky vem há meses implorando aos aliados autorização e apoio técnico para disparar os миссис ocidentais, incluindo os de longo alcance, para atingir alvos distantes em território russo, como bases aéreas e centros logísticos. Augusto Teixeira, acho que a gente tem que começar realmente pelo começo aqui no caso, ou seja, por essa frase do Putin. Vamos adotar uma resposta dependendo da ameaça criada contra nós, disse o presidente da Rússia. Vamos ver, em primeiro lugar, qual é o tamanho dessa ameaça por parte dessas armas de posse dos ucranianos? Que ameaça elas oferecem? William, a ameaça, em primeiro lugar, consiste em ampliar o alcance da capacidade ucraniana de fogos em profundidade, especialmente buscando aquilo que se chama de efeito estratégico, como paióis de munição, sistemas e nodais rodoviários e ferroviários, ou seja, elementos que constituem o poder de combate russo, permitindo com que a ofensiva e a guerra continuem. Entretanto, esta demanda por parte de Zelensky, ela não é uma bala de prata, ou seja, mesmo que seja concedido a autorização para o emprego de attackants ou de stormchados dentro do território russo, isso dificilmente altera o equilíbrio estratégico dentro do conflito. Por sua vez, fará com que a Rússia e os russos sintam a guerra muito mais diariamente, especialmente nas grandes cidades, em particular Moscou, e isto obviamente é um centro de gravidade relevante e politicamente sensível para Putin e, obviamente, tem o anseio ou a possibilidade de perder o controle da escalada na guerra, William. Dorival, quando a gente tenta interpretar as declarações do presidente da Rússia, ele anteriormente tinha sido até um pouco mais contundente, sinalizando com o emprego de armas táticas nucleares. Ele não chega a falar disso explicitamente agora, mas ele admite uma transformação da natureza da guerra. Como é que a gente interpreta isso? E ele comete um crime, porque ele chama a Operação Militar Especial na Ucrânia de guerra na Ucrânia, isso é contra a lei passiva de prisão na Rússia, não pode falar isso, o que demonstra que ele até perdeu um pouco do foco no uso do vocabulário. Sim, com relação à resposta dele, ele usou essa ameaça de usar armas táticas nucleares, armas nucleares de maneira geral, até a exaustão, até desgastar essa ameaça, até ela se tornar inócua. Quando você ameaça muitas vezes fazer uma coisa e não faz, então essa ameaça perde o efeito. Mas, de fato, acho que agora a coisa é um pouco mais séria para ele. Ele não se trata só de retórica. E por que é séria? Acho que o Augusto trouxe as duas questões. Na questão militar, os ucranianos provavelmente usarão esses mísseis para empurrar esses ativos, esses vetores, essas forças, essas capacidades que os russos têm e que usam para apoiar as operações na Ucrânia, empurrar mais para longe da fronteira com a Ucrânia. Então, isso ajuda na defesa da Ucrânia, diminui, torna mais rarefeita as linhas de suprimento para as frentes russas de ofensiva na Ucrânia. E o efeito político, não menos importante, que já tem sido alcançado com os drones, com ataques de drones robustos, que levam ao cancelamento de voos durante seis horas nos aeroportos de Moscou. Então, trazendo, como o Augusto disse, trazendo a guerra para os russos. Não faz sentido o Putin usar armas táticas nucleares ou armas nucleares na Ucrânia, porque o próprio vento pode levar essa radiação de volta para a Rússia. Seria algo suicida. E, igualmente, usar armas estratégicas nucleares contra os países da OTAN, igualmente suicida, porque a resposta vai ser devastadora. Não precisa ser uma resposta nuclear. Uma resposta convencional da OTAN pode ser devastadora em grande escala para a Rússia. E ele sabe muito bem disso. Então, o que ele tenta é dissuadir os países ocidentais, forçar a opinião pública ocidental com medo e tal a dissuadir os seus governos de fazer isso. Mas isso está se tornando cada vez menos eficaz e ele está com poucas cartas na manga, na verdade. A gente tem que olhar, então, depois do que o Lourdes Al estava colocando, Augusto Teixeira, muito mais para o lado político. Nós estamos há oito semanas da eleição americana, oito semanas da eleição americana, com as imprevisibilidades que elas nos trazem, sobretudo nesse cenário, o cenário da guerra da Ucrânia. Mas você mesmo assinalou, mesmo o emprego dessa moderna tecnologia ocidental, de longo alcance, não é uma bala de prata. O que seria, nesse momento, a melhor opção para a Ucrânia, então? William, a Ucrânia precisa, desesperadamente, de construir condições militares que permitam um espaço de negociação que lhe seja satisfatório. Essencialmente, a Ucrânia precisa daquilo que se seria chamado de uma teoria da vitória. Hoje, o que é vencer? O que é vitória para a Ucrânia? O objetivo de expulsar os russos do seu território não está mais na mesa. Por sua vez, o que a Ucrânia permitirá ceder para conquistar a paz? A ofensiva, aí na região de Kusk, se mostrou inviável na possibilidade de sustentação em longo prazo ou na tentativa de trocar território no contexto negocial futuro. Na prática, até o momento, os russos não retiraram tropas da região do Dombás, onde continua avançando no sentido de buscar romper as linhas ucranianas e, em grande medida, começam a ameaçar um processo de, cada vez mais, adentrar para a conquista de toda a região leste ucraniana. Neste sentido, a Ucrânia precisa definir o que é vitória para si e quais seriam os termos de negociação. Neste ponto, as armas de longo alcance, essencialmente as missilísticas, possibilitariam criar pressão muito negativa em relação à Rússia, criando um constrangimento para Putin, que internamente sofre críticas, especialmente em relação àqueles que são considerados falcões da política russa, que entendem que a Rússia deveria agir com muito mais violência e força contra a Ucrânia. Por sua vez, finalizando, para a disputa política americana, esta potencial escalada que pode ser sinalizada com a decisão amanhã do Biden e o primeiro ministro britânico, pode colocar uma saia justa para Kamala Harris, dando, de certa forma, munição ideológica para o Trump, que tem na questão da não escalada do conflito e a resolução deste como um ativo importante a convencer o público americano. É por isso que a decisão de Biden não é apenas a perspectiva do sucesso militar, mas também de não inviabilizar condições negociais da Kamala Harris em relação ao próprio público americano. Nós temos um minuto para acabar, e é exatamente esse o ponto que eu queria ouvi-lo, Lourival, está ali na cara na eleição americana. Por que tomar essa decisão agora que não foi tomada antes? Eu quero complementar essa análise do Augusto dizendo o seguinte, que ao mesmo tempo, todos os fatores existem, mas o Biden tem agora a oportunidade de criar fatos consumados no terreno. Quer dizer, se ele consegue tornar a ajuda americana e ocidental mais eficaz nesse momento e a Ucrânia ganha alguns pontos, consegue avançar um pouco, consegue impor algumas derrotas táticas e operacionais à Rússia antes de uma eventual vitória do Trump, ficaria mais difícil para ele recuar da ajuda à Ucrânia e forçar a Ucrânia a ceder território para a Rússia, como parece ser a intenção dele.